Mesmo funcionando ainda com algumas restrições para cumprir os protocolos sanitários, o comércio já começa a sentir os efeitos positivos da reabertura. A recuperação está só começando, mas os lojistas estão otimistas. O Jackson está otimista depois que voltou a abrir a loja dele. A movimentação ainda é pequena e ele percebeu que os clientes têm medo de entrar. Mas as vendas estão acontecendo. O dinheiro está rolando. Muita gente está com dinheiro no bolso devido a esses benefícios que o governo está liberando. Mas o povo ainda está merecioso de entrar nas nossas lojas. Mas a gente está na batalha aqui. A diminuição dos prejuízos do Jackson tem se repetido com outros comerciantes em todo o país. A pesquisa PNAD-COVID, divulgada na terça-feira pelo IBGE, mostrou que diminuiu o número de empresas que disseram ter sentido impacto negativo nos negócios. Na primeira quinzena de junho, o percentual era de 62,4%. Já no mês seguinte, nos primeiros 15 dias de julho, essa porcentagem caiu para 42%. Nesse reinício de atividades, a movimentação dos clientes tem sido de apenas 40% do que era antes da pandemia. Uma movimentação pequena. Mas para os lojistas, já é o suficiente para conseguir equilibrar as contas. Nós estamos associando essa movimentação do cliente, desses 40%, também com a venda online, que essa venda também tem nos ajudado. A gente está começando a ter uma movimentação. A melhora na percepção dos negócios foi maior no setor de serviços. Para esse grupo, os efeitos negativos da crise caíram de 65,5% em junho para 47% em julho. Já o segmento do comércio teve maior índice de percepção de impacto negativo em julho, com 51,6%. E isso porque o setor foi o que menos se prejudicou durante a proibição das atividades, principalmente por causa do delivery. Isso, claro, para as grandes empresas, porque os pequenos comércios sofreram bastante. E agora é hora de tentar recuperar o tempo perdido. Não está melhor do que quando estava fechado, porque quem passou cinco meses fechado sem ganhar nada, depois que voltou a trabalhar, com certeza está melhor, né? Graças a Deus, está ótimo. Muita gente procurando? Muita gente procurando muitas novidades. Mas é claro que os comerciantes não podem esquecer que ainda estamos no meio da pandemia e é preciso seguir os protocolos para não ter que fechar mais uma vez no futuro.